E ela disse pra mim que esse seu teste de gravidez era um sinal de Deus pro seu ministério. Eu nunca achei que Deus pudesse um dia concretizar algo em mim. E a canção assim diz o Senhor, ela veio como resposta. Justamente nesse momento em que eu precisava ouvir a voz do Senhor. Dentro do meu quarto, eu tive uma experiência de ouvir a voz do Senhor me dizendo se prepara porque o novo tempo tá chegando. Eu sempre fui uma pessoa que desacreditei demais no meu ministério. Eu nunca achei que Deus pudesse um dia concretizar algo em mim. Eu nunca achei que Deus um dia pudesse realizar algo que fosse grande, além das minhas expectativas. E a canção assim diz o Senhor, ela veio como resposta. Justamente nesse momento em que eu precisava ouvir a voz do Senhor. Em que eu queria ter uma relação com a canção e falar da minha verdade. Que outras pessoas também fossem impactadas. E sentissem e vivessem junto comigo essa experiência de um Deus que age no sobrenatural. De um Deus que é perfeito. De um Deus que é extraordinário e quando Ele promete, Ele cumpre. Foi quando... tudo teve um início quando o meu esposo decidiu fazer uma live. No ano de 2020, em julho, onde nós estávamos nesse momento de pandemia, de crise. E aí veio todas as questões da live. E meu esposo insistindo, vamos fazer uma live, vamos gravar uma live. E aí com muita insistência Ele conseguiu. E nós, em preparação para a live, em oração para a live, dentro do meu quarto. Eu tive uma experiência de ouvir a voz do Senhor me dizendo, se prepara, porque um novo tempo está chegando. E eu lembro que nesse dia eu chorei copiosamente. Senti muito a presença de Deus e decidi confiar e entregar a minha vida, meu ministério, meu chamado nas mãos do Senhor. E aí foi quando, uma semana antes da live, eu fiz um teste de gravidez, rotina, de mulher. E ele deu positivo. O único teste que deu positivo não era gravidez, não era filho. E aí eu contei para uma amiga, e essa amiga minha falou, no dia da live, no dia da gravação da live, ela falou para mim assim, amiga, eu contei para a minha mãe sobre o seu teste de gravidez. E ela disse para mim, que esse seu teste de gravidez era um sinal de Deus para o seu ministério. Você está gerando um novo tempo para o seu ministério. Então foi quando eu ouvi aquilo, aquilo me impactou. E eu senti muito a presença de Deus, senti ali a confirmação de Deus. E o tempo passou, logo em seguida, Deus confirmou somente aquilo que estava dentro do meu coração. Da chamada que Ele tinha, do novo tempo que Ele tinha. E aí veio o convite da Celebrai Music, para eu fazer parte do cast de cantores. E foi quando começou toda essa questão de procurar uma música. E como eu falei no início, eu gostaria muito que a canção tivesse uma relação comigo. Eu queria cantar a minha verdade. Eu queria cantar para outras pessoas também que estavam num lugar do medo, da insegurança, do descrédito, da incerteza, da impossibilidade, de achar que eram grandes demais as promessas de Deus. Eu queria falar a essas pessoas. Porque eu tinha propriedade para falar daquilo. Porque eu nunca me imaginei assinar um contrato com uma gravadora. Eu nunca me imaginei estar na produção de um single, de um clipe. Então eu queria cantar essa verdade. Eu queria ser voz para essas pessoas. E resposta de Deus para essas pessoas. Foi quando a gente estava procurando uma música. Diversas canções recebemos nesse período. E nada que tocasse o meu coração. Então um dia antes de assinar o contrato com a Celebrai, eu entrei em contato com o Matheus Duque, que foi compositor dessa canção. E perguntei para ele se ele não tinha nada, nenhuma canção lá que ele pudesse me enviar. E ele disse, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui que você vai gostar. E aí eu lembro que quando ele mandou essa canção para mim, eu escutei, escutei, escutei. Mostrei ao meu esposo, perguntei o que ele achava. Ele, olha, eu acho que essa música rola, eu acho que essa música dá. E aquela música ficou ardendo no meu coração aquela noite inteira. E quando foi no dia seguinte, que foi o dia em que nós, era o dia em que nós iríamos lá, assinar o contrato com a gravadora, dentro do banheiro, me preparando para ir assinar o contrato, eu ouvia a voz do Senhor dizendo ao meu coração, lembra daquela voz que eu te disse, se prepara que o novo tempo está chegando? Lembra daquele teste de gravidez que deu positivo? Era eu dizendo sim ao teu chamado. Era eu dizendo sim a esse novo tempo que você está gerando. Porque a música fala do momento em que o anjo do Senhor aparece a Abraão e faz ele uma promessa. Reafirma ele que ele seria pai. Que a Sara, sua esposa, daria luz. Seria mãe. E no momento em que Sara ouve essa promessa, no momento em que Sara escuta Deus falando aquilo, ela ri, ela desacredita e ela diz, como pode eu já sendo velha dar luz? Como pode Abraão já sendo velho ser pai? E o Senhor escuta aquilo e ele fala, Abraão, por que que Sara ri? Haveria alguma coisa impossível para mim? Não existe nada impossível para o Senhor. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele diz que vai acontecer, pode ser a tempo, fora de tempo, pode ter passado da idade, as circunstâncias, a situação pode ser completamente o contrário. Mas se Deus decretou e se o teste de gravidez do céu deu positivo, não adianta. Amanda, Amanda tem que dar luz, Sara tem que dar luz e você aí tem que dar luz. Então, quero que essa canção chegue como um bálsamo ao seu coração. Eu não sei qual é a impossibilidade da sua vida. Eu não sei se você é impossibilitado no âmbito natural de dar luz, de ser mãe. Eu não sei se você é impossibilitado no âmbito espiritual de dar luz aos seus projetos, de dar luz aos seus sonhos, de dar luz àquilo que Deus te prometeu. Eu não sei qual é a circunstância que você se encontra. Eu não sei se você já gerou e por conta de alguma frustração, por conta de alguma decepção, você abortou. E por isso você quer, ó, não quero mais. Isso não é mais para mim. Isso não dá mais para mim. E ali dentro do meu banheiro eu ouvi a voz do Senhor me dizendo, você vai profetizar cura de esterilidades ministeriais. Porque hoje eu estou te curando da tua esterilidade ministerial. Então aonde você for, ministra e cura para aquelas pessoas que se encontram esquecidas, se encontram tristes, se encontram fragilizadas, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Profetiza a elas que pode. Diga a elas que eu sou Deus que faço milagre. Que operando eu, ninguém pode impedir. Quando o Senhor decreta algo sobre a nossa vida, pode passar o céu, pode secar o mar, mas a palavra dEle, Ele cumpre. Então eu quero deixar aqui essa mensagem ao seu coração. Descanse em Deus, confia no Senhor. E que essa canção venha a ser uma resposta de Deus para o seu coração. Eu não sei a situação, mais uma vez eu digo, a situação que você está passando eu não sei. Mas o Senhor conhece. E para Ele nada é impossível. E para Ele nada é impossível.